O acidente foi registrado por volta das 11h30 da manhã do domingo. O Sr. Antônio Aparecido Colombo, de 65 anos, atravessava a Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, quando foi atingido pelo automóvel. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Bom, a equipe da Polícia Militar foi acionada quando o indivíduo já estava no hospital, encaminhado pelo SAMU e já em óbito. Daí a equipe deslocou até o local do acidente e verificou que foi um jipe renegade que acabou atropelando o cidadão de 67 anos. Em conversa com as testemunhas do posto, foi visto que ele realmente estava atravessando a rua, não sei se ele acabou não olhando para o lado, e o carro bateu nele ali e foi ejetado por cerca de 10 ou 15 metros. Já entrou em óbito no local, acionaram primeiramente o SAMU através do telefone 192. Os enfermeiros lá do SAMU chegaram no local, viram que talvez pudessem ainda salvar o indivíduo e realizar esse encaminhamento para o hospital, porém ele já entrou em óbito aí dentro da ambulância, foi então que foi acionada a Polícia Militar para os procedimentos cabíveis. O carro foi recolhido à delegacia, para a perícia, e o indivíduo aí entrou em óbito, foi encaminhado depois para o IML. O caso segue agora para a investigação da Polícia Civil. Segundo o delegado, o motorista do automóvel passou pelo teste de etilômetro, que apontou negativo para embriaguez ao volante. Nas próximas horas, o condutor deverá prestar esclarecimentos na delegacia. As informações que nós levantamos é que o condutor aí desse veículo, desse automóvel, ele ficou no local, ele prestou socorro, na sequência ele se retirou ali porque teve um mal-estar também. Então, em razão dessa assistência dele, não foi lavrado nenhum procedimento no momento. O próximo passo agora é instaurar o inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente, juntar os laudos periciais aí e tomar uma decisão aí pelo indiciamento ou não de um homicídio culposo. De acordo com a Humo Trans, que é o órgão que regulamenta o trânsito de Humo Arama, esta é a décima pessoa que perde a vida em acidentes nas vias urbanas desde o início deste ano. Ao falar do local do acidente, a diretoria de trânsito explica que o trecho passa por obras e, por isso, está sem a pintura da faixa de pedestres. Trata-se de um trecho que está em obras, toda aquela região ali já há algum tempo em obras. Então, quando o condutor e quando o pedestre estão transitando por um local assim, que está em obras, ele precisa, primeiramente, redobrar a atenção. Redobrar a atenção, diminuir a velocidade, porque não tem como se manter a sinalização do trecho com ele em obras. Então, a sinalização vertical, ela está toda no local, com o limite de velocidade permitido para a via, que é de 50 km por hora. Inclusive, bem em frente do local do acidente, tem uma placa e alertando para a fiscalização eletrônica. O município tem investido na parte de sinalização viária. Se nós observarmos a cidade em um todo, nós percebemos o quanto o município tem investido na sinalização. Porém, quando o trecho está em obras, não tem como nós mantermos toda a sinalização horizontal. Então, neste caso, precisa ser redobrada a atenção.